Agora tá filmando Imagina o cumpadre Que tatu desse tamanho O Ibama chegar aqui O Ibama chegar aqui Tá o cumpadre muito tempo enganholado Parece que tá com batedeira Hã? A unha dele pega Aí Esse aqui é o autor do tatu Ih Olha o tatu do lalau pegou Não